Fala pessoal! Fala galera! Estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto top demais. Você já se deparou com aquela situação que você tem que falar algo certo com a pessoa, só que você não sabe as palavras que você vai usar? É, acaba no final das contas dando aquele corte, né? Sim, verdade. Então, a gente acompanha alguns exemplos da Bíblia de Jesus. Vamos ver se a gente se encaixa um pouco nessa história. Bora pro vídeo. Sabe aquela hora que você tem que dar uma bronca na pessoa, mas não sabe com que palavras vai falar? Eu sei porque eu casei com você. Então, esse menino aqui, gente, conhecido como espalha o lixo pra cá pau. Não. É só Jesus. Ele come as coisas, come lá, come o vizinho, em vez de jogar o treino no lixo, na aula ele dobra e deixa. Onde que ele comer, vai deixando o lixo pra todo que a casa. Então, eu já tentei brigar, já tentei esse acarinhoso. Ah, meu amor, que lixinho, lixeira. Já até mandei mensagem pra mãe dele pra ver se dava um jeito desse menino. Então, assim, nessas situações, vocês com certeza já se viram numa situação dessa. Como que vocês se posicionam nas situações dessas? Vocês vão com mais carinho, ou já chegam metendo o pé na porta, tentam usar a razão, ou então apelam pra emoção. O que vocês pensam? O que vai direto na mente de vocês quando isso acontece? Na verdade, o que mais me tira do sério é quando eu tô fazendo alguma coisa, que tipo assim, eu sei das coisas, entendeu? Uma vez, vou dar uma vez pra vocês, eu tava pescando, né? Não é mal, né? Tava lá pescando num lugar, um lugar top demais, né? Porque o arranjo de um lugar top pra pescar. O lugar era tudo limpo, não tinha pedra nenhuma. Era rasa, aí a maré tava baixinha. Um belo dia, veio o véio pescar comigo. Aí eu tô na beira do poço pescando com esse véio. De repente, o véio me vira e fala assim, não joga um anzol pra esse lado, não, que tem um monte de pedra. Ô, véio. Ô, véio. Aí você quer matar o coração. Eu falei, rapaz, não tem pedra nenhuma aqui, não. Eu posso jogar trampa, porque aqui não vai agarrar, não. Não, porque eu pesco aqui há 20 anos. Aqui tá cheio de pedra. Eu falei, meu irmão, eu vou entrar dentro da água aqui, ó. Vou entrar dentro da água, vou sair rastando tudo que tiver pela frente aqui. Você vai ver se tem pedra, uma porcaria de estranho. Aí o véio ficou muito alegre, né? Ele se retirou, mas... Enfim, tem essas situações bobas, igual essas de noiva. E tem as situações sérias, né? Quer dizer, a gente precisa, de fato, a Bíblia nos ensina a exortar com amor, né? Então a gente não pode, tem certas situações que a gente não pode se calar. Bom, por exemplo, a gente vê um amigo nosso que se diz cristão e que começa a frequentar uns barzinhos da vida com o pessoal do trabalho, ou mesmo que você observa que tá se afastando da igreja por algum motivo. Então é a hora da gente se intervir e falar, né? Pra essa pessoa, dar algum tipo de conselho pra ela, exortá-la a não fazer, né? Essas coisas. Mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Com as nossas palavras. Tem gente que é muito sensível. Então a gente precisa falar mais com amor, mais calminha, com mansidão. Verdade. É, mas na Bíblia não tem, Jesus não fala tanto que essa mansidão que ele tá pensando, hein, não. Tão calmo assim, não. A gente tem uns exemplos bem bacanas que eu gosto demais. Vocês lembram quando Jesus tava lá com o discípulo lá, todo mundo na boa, e falando que o filho do homem ia ter que morrer pra depois ressuscitar. Aí o Pedro indignado chega e fala assim, Opa, Jesus, vem cá, fala um negócio com você, velho, vem, vem, vamos tomar um café. Você não pode morrer não, cara. Ele tá a dor de ver morrer. Aí Jesus falou assim, ó, meu filho, afaz de mim, satanás. Entendeu? É um dos exemplos caros que a gente vê na vida. É. E assim, tem outro, né? Os fariseus viviam perturbando Jesus, cheio das regras, perguntando Jesus sobre as regras, questionando, né, os discípulos dele seguiam as regras, coisa a coisa. E aí lá ele separa, lá tem Mateus 23, tem um super texto que ele é super dedicado a falar com os fariseus. E tem aquela parte que ele fala, né, vocês são como os sepulcros caiados, vocês falam e se preocupam com o exterior de vocês, mas o interior de vocês tá pura podridão. Isso já chega a... Né? Igual aquele casamento também, que Jesus estava, que foi todo mundo convidado, aí a Maria chega pra eles, desesperado, todos os cabelados, coitado, da época que ela tinha cabeleireta, aí todos os cabelados chegam e falam, ô meu Jesus, acabou o vinho, acabou o vinho, o que é que nós vamos fazer agora? Eu olho pra ela e falo, ô minha Maria, o que é que eu tenho a ver com isso? Relaxa, vai tomar uma água, eu sei o que é que eu tô fazendo, é hora ainda não, minha filha. É, pois é, aí a cabeça dá um nó, né? Porque, poxa, será que Jesus deixou a parte do amor de lado e foi só na exortação? Caramba, que loucura. É, a gente vai continuar esse bate-papo lá no Zoom, hein, galera? Vamos lá ver o que todo mundo gosta dessa situação. A gente deve ser na linha reta, sempre aquele coi certeiro, com a perradura novinha na pessoa, ou a gente tem que falar assim, ô meu filho, calma aí, cara, com essa mão assim, essa cabeça, e vem cá. Entendeu? O que a gente vai falar, né? A gente quer sua opinião. E a gente se vê lá no Zoom. Isso, a gente continua esse bate-papo lá no Zoom. O link vai ser disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp. Caso você não faça parte do nosso grupo, chama a gente lá no DM do nosso Insta, que a gente te inclui lá no grupo pra participar com a gente. Valeu, galerinhas. Abaço. Ah, tem conclusão. Então, aguardem semana que vem a gente dar a conclusão do assunto. Dois conclusões. Do passado. Não, você quebrou o trem lá. Tá bom, aí deu pra contar. Não, não. Tá bom, aí deu pra contar. Tchau, tchau.